Vamos! Ele é bem preciso, não é? Eu diria insuportável. Atire, homem! Olhe! Parecem granadas sônicas! Vieram bem a calhar! Isso é muito fácil. Ai, o paralisante! Eu não posso me mover! Ah! Ah! Não! Cavalheiros, parem com isso agora mesmo! Tinha razão, os clones estão se multiplicando! Detenham-os! As três granadas sônicas devem resolver! Ah! Minha doença mutante! Está queimando! Não agora! Vamos aproveitar um momento e dar o fora daqui! O que houve com ele? Ah, ele virou um aranha-homem! Já aconteceu comigo antes! Agora estamos em apuros! E continua! E continua!